Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre... Eu não ia falar sobre, mas agora só de birra eu vou falar sobre. Bom, acontece que a IGN, ela escreveu esse texto bem controverso a respeito de Resident Evil 5 e das suas problemáticas. A gente vai ler o texto juntos aqui, tá? E aí assim, como vocês podem ver aqui, eles tomaram checagem, tomaram Community Notes aqui e eles não deixam simplesmente ninguém comentar. Quando isso acontece, geralmente é porque eles sabem que muita gente vai ser contra eles. Pelo bem, pelo mal, mas eles sabem. E eles também sabem que esse tipo de texto é extremamente polêmico, todo mundo vai clicar e eles vão ganhar dinheiro com isso. Inclusive, a gente vai ler esse texto juntos aqui, tá bom? Eu não vou expressar a minha opinião aqui. O que eu fiz foi separar vários conteúdos que eu acho que são interessantes junto com esse texto e vocês vão tirar a conclusão de vocês. Eu não vou falar nada, porque essa polêmica que a gente vai comentar aqui, você já imaginou sobre o que que é? Provavelmente tá no título, provavelmente tá na capa, enfim. Mas, essa polêmica não é uma polêmica nova. É uma polêmica da época do lançamento do jogo, de antes do lançamento do jogo. Tá? Então, vamos lá. Eles falaram, né, que... Deixa eu colocar aqui. Gente, eu vou colocar a tradução automática, tá? Então, eles colocaram que Resident Evil 5 simplesmente não pode ser refeito, não pode, né, não pode ser... Pode ganhar um remake, pelo menos não nos padrões do melhor trabalho da Capcom. Portanto, a resposta não é refazer, mas reescrever. Certo? Deixa eu colocar aqui agora no artigo deles, que se chama o jogo Resident Evil que não pode ser refeito. É hora de reescrever, não de refazer. É, assim, alguém avisa a IGN que eles já meio que fazem isso, né? Tanto que a própria Capcom chama as suas obras hoje de reimaginações. Então, assim... A IGN não, né? O Matt Perslow, né, que fez esse texto, postou no dia 13 de março de 2024 e atualizou no dia 14 de março. E vamos lá, então, vamos ler esse texto da IGN. Com o lançamento de Resident Evil 4 no ano passado, o projeto da Capcom de refazer os anos de glória de sua série de terror de sobrevivência está completo. Mas, como sugere a cena pós-crédito do jogo, os remakes ainda não acabaram. E então, a grande questão é, onde será o próximo? A resposta óbvia é um remake do 5. Mas, no 15º aniversário do jogo, está claro que avançar cronologicamente levará os remakes da Capcom para a era mais fraca da série. Uma era de jogabilidade e decisões narrativas que é melhor deixar no passado. Resident Evil 5 simplesmente não pode ser refeito, pelo menos não nos padrões do melhor trabalho da Capcom. E assim, a resposta não é refazer, mas reescrever. Vamos seguir aqui com o texto, então. Resident Evil é uma série de terror de sobrevivência. Não que você saiba disso jogando Resident Evil 5. Claro, apresenta um fluxo constante de imagens horríveis. Mas Resident Evil 5 é um jogo de ação completo, de completa ação. Aqui, a gente usou a tradução automática para ficar mais fácil. Então, é claro que vai ter alguns errinhos ali de tradução e de interpretação, mas eu acho que, na essência, está bem ok, tá? Inclusive, quando falo ali no 15º aniversário do jogo, está se referindo ao 15º aniversário do Resident Evil 5, tá? Que completou agora o lançamento no Japão, foi no dia 5 de março, e o lançamento no ocidente foi no dia 13. Então, por isso que eles postaram aqui como um... um parabéns? Foul hater. Tá, vamos voltar. Isso é evidente em sua mecânica de tiro de cobertura, perseguições de veículos, consequências de torres sobre trilhos e o barulho constante de rifles de assalto. Até mesmo seu design visual evoca os tons arenosos dos jogos militares modernos que ganharam popularidade em massa no final dos anos 2000. Tudo fala de uma série que se perdeu. Em vez de refletir sobre os princípios que foram a base de sua existência, Resident Evil 5 olhou para o zeitgeist dos jogos contemporâneos na tentativa de encontrar um novo sopro de vida. O resultado é um híbrido profano de Resident Evil, Gears of War e Call of Duty. É tão feio e pesado quanto parece. Eu vou só mudar aqui rapidinho de janela, tá? Mas aí vocês já vão entender o porquê. É que quando eles avaliaram o Resident Evil 5, a IGN, no dia... Cadê? Aqui. No dia 7 de março de 2009, eles falaram que o jogo era incrível. Aí foi o Ryan Geddes, né? No caso que falou. Então eu acho que o Matt não concorda com o Ryan Geddes, tá? E essa outra nota aqui é da versão de PC, do Jeff Haynes aqui, que fez também... Ele deu 9.3. Também diz que é incrível. Deixa eu colocar aqui a tradução. Mas ele também diz que é um jogo incrível. Então, o Matt Perslow, ele discorda disso. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Este projeto parece ser não apenas uma tentativa equivocada de seguir os sucessos ocidentais, mas também uma leitura errada do seu antecessor. Com Resident Evil 4, o diretor Shinji Mikami reinventou habilmente a série através do uso de um novo ângulo de câmera sobre o ombro. A perspectiva permitiu um jogo mais cinético e cheio de ação. Apesar disso, Mikami nunca perdeu de vista o terror que está no cerne de Resident Evil. Através do uso de inimigos que foram estrategicamente posicionados para fornecer ondas ondulantes de tensão e medo e da inclusão de Ashley como sua carga vulnerável, os encontros de combate foram focados em sobreviver a horrores avassaladores em vez de dominar os inimigos. Enquanto isso, Resident Evil 5 apresenta seus inimigos como ondas a serem derrubadas com armas cada vez mais poderosas. Seu propósito é bucha de canhão, uma parede de carne para retardar seu progresso nos níveis. E esses níveis não são locais a serem explorados. Em vez disso, são em grande parte funis que o empurram da entrada à saída. Resident Evil 4 pode ter substituído a estrutura contínua tradicional da série por níveis discretos em uma tentativa de se afastar do design pesado dos jogos anteriores, mas preservou o espírito de locais como a delegacia de polícia de Raccoon City. A aldeia, o castelo de Salazar e a ilha apresentam caminhos interligados e exploráveis que solidificam esses locais como espaços autênticos em vez de pistas de obstáculos. Resident Evil 5 não tem interesse nisso, como a maioria de seus estágios sendo pouco mais do que corredores salpicados de becos sem saída para esconder tesouros. Sua falta de autenticidade significa que ninguém jamais mencionará a zona autônoma de Kijújo ao mesmo tempo que a mansão Spencer. Então, tipo, ele quis dizer que, né, ficou meio esquisita essa frase por causa da tradução, mas que Kijújo nunca vai ser tão memorável quanto a mansão Spencer, por exemplo. Tá bom? Um remake fiel de Resident Evil 5 quebraria a sequência de sete anos de brilhante terror de sobrevivência da Capcom. Tá bom. Vamos começar aqui, então. Vamos continuar aqui. É o próximo parágrafo aqui. Tudo isso para dizer que um remake fiel de Resident Evil 5 quebraria a sequência de sete anos de brilhantes jogos de terror de sobrevivência da Capcom. É revelador que o ponto de reinicialização da série, Resident Evil 7, foi uma reinvenção do primeiro jogo, uma casa mal-assombrada que ficava cada vez maior à medida que você desbloqueava novos quartos resolvendo seus quebra-cabeças. Reinvenções inteligentes desse conceito básico são a chave para o sucesso de Resident Evil, seja lançando uma força imparável nos corredores da casa, o Mr. X do 2, ou expandindo o escopo da casa, a localização titular de Resident Evil Village é efetivamente uma gigante senhorial. Seus corredores são ruas e os seus quartos são casas. A estrutura orientada por estágios do 5 é simplesmente inferior a esse design. Uma recriação moderna apenas destacaria ainda mais suas falhas, especialmente chegando tão perto de masterclasses como o remake de Resident Evil 2. eu falei que não ia opinar tanto, mas assim, só para só lembrando, gente, nunca é demais a gente lembrar que o Ryan Geddes em 7 de março de 2009 deu nota 9 para o Resident Evil 5. Eu não concordo tanto, eu não acho que o 5 é um jogo incrível, eu acho que ele é um jogo bom, não é um dos meus favoritos da franquia, então, né, eu não posso nem dizer que eu estou fazendo esse vídeo porque eu concordo com a opinião da IGN que eu estou passando pano para Resident Evil, tá, gente? Só estou aqui, né, e aí ele fala, né, então, aqui que Jude nunca vai ser tão lembrado quanto a mansão Spencer e tudo, a mansão dos Baker, ela é tão lembrada quanto a mansão Spencer, gente, assim, só vocês puderem comentar isso aqui embaixo, porque eu acho que no fim das contas, Kijújo, Casa dos Baker, a própria, a própria Oeste Europeu ali que a gente tem da Idônia, dos seis também, Idônia ninguém nem lembra, Kijújo é muito mais marcante, as pessoas lembram muito mais do que Idônia, e eu acho que Kijújo é até mais memorável, assim, eu digo de fixar na cabeça das pessoas, eu não estou falando o que é melhor ou pior, mas eu acho que Kijújo é muito mais fixável na mente das pessoas, as pessoas se lembram muito mais de Kijújo do que elas se lembrariam da casa dos Baker, por exemplo, do Sete, e do que a Idônia, do Seis, e de Lan Xiang, no Seis, por exemplo, também, é que assim, gente, Mansão Spencer e Raccoon City são fora da curva, eu acho que é muito importante deixar isso claro, tá bom? vamos continuar lendo aqui, é claro que os remakes podem redefinir completamente a estrutura do material de origem, Final Fantasy VII e Rebirth, por exemplo, é reconhecidamente uma versão atualizada do RPG clássico, mas seu design de mundo e mecânica de jogo são mundo à parte do original de 97, e então você poderia argumentar que Resident Evil 5 é na verdade o Resident Evil que mais precisa de um remake, uma estrutura ambiental totalmente nova e um design de cenário que reina na ação e aumenta o terror o alinhariam com outros remakes da Capcom, mas tudo isso não explica o problema mais notório de Resident Evil 5, o racismo. Situado em um país fictício da África Ocidental, os principais antagonistas de Resident Evil 5 são os negros. Sim, tecnicamente é o vírus uroboros que o protagonista Chris Redfield está lutando, mas o hospedeiro do parasita é descrito como uma nação de multidões e primitivos que são violentos mesmo antes de serem infectados. Intencionalmente ou não, Resident Evil 5 posiciona a África como continente negro, um mundo incivilizado que abriga uma população doente que precisa ser abatida através da intervenção ocidental em nome da segurança global. Esse tratamento insensível às pessoas de cor foi calorosamente debatido já no trailer de estreia de Resident Evil 5 em 2007, só dando contexto, com escritores como N'Gay Kroal e Stephen Totilo, gente, não sei se eu falei corretamente, perdão aí aos autores, apontando as imagens desconfortáveis e pós-coloniais do jogo. Os argumentos e reflexões continuaram até a janela de lançamento do jogo com a ex-editora-chefe da IGN, Hilary Goldstein, também tendo lutado com o assunto. mas isso foi em 2009, uma época em que a raça era aparentemente um debate e não uma realidade. Na década de 2020, no mundo pós-Black Lives Matter, só há uma resposta aceitável para um homem branco atirando em ondas de africanos durante um videogame inteiro. Não. Os remakes podem redefinir seu material de origem, mas há um limite de mudanças que você pode fazer até que não seja um remake, mas um jogo totalmente novo. E se você tirar a África de Resident Evil 5, ainda será Resident Evil 5? Mesmo com uma abordagem muito melhorada e mais sensível do continente, talvez com um protagonista negro. E uma visão mais empática do surto? A experiência seria simplesmente demasiado divorciada, do original para manter o nome Resident Evil 5. A Capcom agora tem a oportunidade de ignorar o passado e reinventar completamente essa parte da linha do tempo. Vamos continuar aqui mais uma parte do texto, começando um novo tópico. Então, para onde vai a Capcom agora? Pessoalmente, eu olharia para trás, pode ver o único que é um candidato ideal, assim como Resident Evil original. Mas se o único caminho for avançar cronologicamente, então uma reescrita total do que vem a seguir é o caminho lógico, porque o que se seguiu a Resident Evil 4 não foi um jogo terrível, mas dois. Resident Evil 6 dobrou, não, triplicou, ele não dobrou, ele triplicou, no design de jogo de tiro de ação e cheio de peças a tal ponto que grande parte dele poderia ser confundido com o spin-off de Call of Duty em terceira pessoa se não fosse pelos monstros. seu nível de design restritivo praticamente coloca você em um estrangulamento, forçando você a suportar uma enxurrada de momentos bombásticos que não tem interesse em evocar qualquer sensação de medo. Resident Evil 6 é um terror de sobrevivência apenas porque é um jogo horrível que você tem que sobreviver jogando. Mas dessa vez não precisa ser assim. A Capcom agora tem a oportunidade de ignorar o passado e reinventar completamente essa parte da linha do tempo. Eu vou ver depois em off qual foi a nota que a Capcom deu para os 6 na época. Na cena pós-créditos do remake do 4 o gênio do mal Albert Wesker detalha seus planos de dominar o mundo para Ada Wong. Refletida em seu óculos está uma imagem de Excella Guione e a escadaria do sol dois elementos significativos da trama de Resident Evil 5 que indica as intenções da Capcom. Só para situar vocês escadaria do sol aquele jardim a flor do progenitor é chamada escadaria do sol e aquele jardim subterrâneo daquela tribo ancestral que a gente vê no Resident Evil 5 aquele jardim se chama Jardim do Sol que dá a flor escadaria do sol escadaria para o sol enfim que é Stairway to the Sun que eles colocaram o nome em inglês tá então é o Jardim do Sol ele dá essa flor e dessa flor eles tiraram o progenitor tá bom só para dar esse contexto para quem não sabe o que que significa eu nem sei como esse autor desse texto sabe o que significa escadaria do sol acho que ele deve ter visto alguns vídeos enfim mas há mais a considerar essa cena em grande parte uma replicação de uma sequência de Assignments Ada um capítulo não canônico do Resident Evil 4 original sua mudança de não oficial para canônico aponta para uma disposição de mudança ele também não manja muito de Resident Evil 4 aparentemente sua mudança de não oficial para canônico além disso o final dessa cena é totalmente reescrito ao saber dos planos de Wesker em vez de entregar-lhe obedientemente a amostra roubada de Las Plagas Ada traz seu chefe sombrio e força seu piloto de helicóptero a se virar nesse momento o futuro de Resident Evil torna-se incerto a Capcom deu a si mesma a liberdade de fazer o que quiser só espero que não seja um remake do 5 como é que é mesmo o nome do autor é o Matt né Matt deixa eu te contar um negócio no final do do Separate Ways do jogo original que você habilita os Ada's Report a cada fim de capítulo no Separate Ways original a Ada fala que ela vai entregar algo diferente pro Wesker e não a plaga controle ela entrega pra ele uma plaga subordinada então aqui não teve nada reescrito tá bom enfim Matt Perslow é editor de notícias e recursos do higiene do Reino Unido aí ele perguntou qual Resident Evil a Capcom deve refazer a seguir se deve ser aí como tá traduzido aqui tá maravilhoso né deixa eu voltar aqui pro inglês Code Verônica Resident Evil Resident Evil 0 Resident Evil 5 não vou lutar tá bom aí como eles tomaram a checagem né aqui ó eles colocaram aqui né que a galera fez um comentário aqui que nenhum comentário racista ou discriminatório em relação às pessoas de cor está presente no jogo e os inimigos não são tratados de forma diferente de qualquer outro na série a matéria também menciona que o jogo se beneficiaria de um protagonista negro em um remake ignorando a personagem Sheva Lomar a gente tem uma protagonista negra e mulher em Resident Evil 5 e que é uma personagem uma baita de uma personagem diga-se de passagem muito bem construída a gente já vai chegar na Sheva daqui a pouquinho quando você clica nesse link aqui nesse videogames daily que é um arquivo aqui do videogames daily você vai pra essa página aqui deixa eu só confirmar aqui no meu OBS se tá tudo certo sim e aí eu coloquei também pra traduzir tá gente em português aqui e essa entrevista é de 18 de dezembro de 2008 e aí perguntaram aqui né os humanos com quem você luta não parecem mais africanos parece haver múltiplas etnias porque depois do primeiro trailer que eles colocaram começaram a aparecer nos trailers seguintes inimigos de outras etnias também no Resident Evil 5 então assim o primeiro trailer os inimigos que aparecem no primeiro trailer são essencialmente negros se tinha de outra etnia não dá pra reparar isso em 2007 aí os seguintes eles foram mostrando mais coisas mas nesse trailer também nesse primeiro trailer do Resident Evil 5 acho que depois a gente pode até futuramente analisar esse trailer também foca muito em mostrar ali o Chris naquele ambiente quente sabe árido e tudo mais dentro que tem a tal do filtro de mijo que o pessoal fala do Resident Evil 5 né pra dar essa sensação de calor né e aí perguntaram né existe uma razão pra isso no enredo ou as coisas mudaram em resposta a alguma controvérsia sobre raça no jogo e aí o Takeuchi foi o John Takeuchi que hoje ele é produtor executivo dos jogos na época ele foi o diretor o produtor chefe do jogo ele comentou aqui ó quando fomos a África deixa eu até aqui quando fomos a África fazer pesquisas pro jogo tiramos muitas fotos e anotações pra tentar recriar o cenário e a atmosfera quando lá chegamos descobrimos que contrariamente as nossas expectativas as pessoas de lá não eram todas de etnia africana havia árabes e também alguns caucasianos pessoas brancas né então o que estamos tentando fazer no jogo é recriar com a maior precisão possível o que vimos com os nossos próprios olhos aí perguntaram então isso acontece numa verdadeira nação africana afinal Resident Evil 4 aconteceu na Espanha e aí o Takeuchi fala o local onde o jogo acontece não é real que Juju não existe é algo que inventamos para usar no jogo no entanto a língua que eles falam é o Suaile é na África é na África mas é um lugar que não existe então ele é em qualquer lugar da África né beleza aí a gente tem né então também aqui ó as críticas de Resident Evil 5 essa daqui de 7 de março de 2009 e essa daqui de 10 de setembro de 2009 né tá aí agora agora eu separei um texto aqui para a gente ler porque já que a Higiene esqueceu que a Sheva existe né eu gostaria de ler com vocês um pouquinho do background dessa personagem tão incrível que é a Sheva e vocês podem ler esse texto no nosso site que é o residentevildatabase.com aliás todos os links que eu estou comentando aqui eu vou colocar tudo na descrição para ficar mais fácil tá bom para vocês poderem acessar as coisas então vamos ler esse arquivo da Sheva né vamos lá neste arquivo está listado um resumo de informações da história geral da agente da BSAA Sheva Alomar reunidas de várias fontes as informações aqui listadas não devem ser usadas para análise psicológica do indivíduo Sheva Alomar nasceu em uma família de situação precária em uma pequena cidade industrial localizada na África essa cidade particular é sede da usina 57 da Umbrella como na maioria das cidades industriais a usina era vital para a cidade trazendo lucros e empregos estáveis para sua população quase 80% da população adulta da cidade tinha empregos em algum setor da fábrica inclusive os pais de Sheva apesar do pagamento ser pouco para o padrão da maioria das nações ele oferecia lucros estáveis ao povo da cidade e uma infância feliz a Sheva contudo esta felicidade tinha vida curta com 8 anos de idade a vida pacífica de Sheva chegou a um fim abrupto como som de sirenes vindo da fábrica enquanto as sirenes perfuravam o ar uma desagradável fumaça preta começava a sair da fábrica mesmo sendo uma criança Sheva sabia que algo estava terrivelmente errado com um pressentimento ruim em seu coração ela correu na direção da fábrica chegando a fábrica ela logo encontrou a entrada bloqueada no lugar do gentil senhor que costumava ser o guarda da entrada estavam estranhos adultos com roupas protetoras por todos os lados seus rostos escondidos por máscaras Sheva não conseguia entender o que estava acontecendo e aí aqui é uma fala dela eu percebi anos depois que eles estavam usando roupas protetoras anti-perigo biológico eles faziam parte das forças especiais da Umbrella ela pode não ter entendido naquele momento as vozes abafadas vindas de dentro daquelas máscaras mas os rifles que apontavam para ela fizeram suas intenções serem mais compreendidas o país não era um lugar estável para se começar e perto de sua cidade para se começar para começo de conversa eu fiz uma tradução aqui eu vou até trocar depois esse trecho o país não era um lugar estável para começo de conversa e perto de sua cidade residiam membros de uma grande guerrilha de oposição ao governo apesar de ser apenas uma criança Sheva sabia muito bem da violência que frequentemente acompanhava aqueles com armas tem que tirar essa trema aqui também que hoje não tem trema muitos anos atrás a gente ainda usava trema tá gente seguindo aqui os adultos que restaram na vila foram imediatamente executados por esses homens armados Sheva não teve o mesmo destino graças a vigilância de um vizinho que conseguiu levá-la de volta para a casa de seus pais sem ser notado com isso teve início a noite mais longa da vida de Sheva encolhida de medo ela só podia esperar e rezar para que seus pais voltassem a noite passou um novo dia amanheceu mas eles ainda não tinham voltado quando a noite do dia seguinte chegou elas sentiram a presença do lado de fora de sua casa incapaz de conter seu alívio e alegria ela logo se deparou com decepção e confusão diante da porta não estavam seus parentes correndo para abraçá-la mas seu tio com um olhar de choque e terror em seu rosto suas palavras destruíram qualquer esperança que lhe restava e aí isso é que é o tio dela falando seus pais estão mortos houve um acidente na fábrica pegando tudo de valor que tinha na casa seu tio então levou Sheva para viver com sua família levando-a para longe do único lar que ela já conhecera a vida com seu tio seria curta a família dele não somente era extremamente pobre como ele também tinha sete filhos para cuidar apesar de Sheva ser parente de sangue ele nunca a ajudaria se achasse que receberia indenização da fábrica essa indenização nunca chegou a Umbrella nunca liberou quaisquer pagamentos e logo seus tios já não podiam mais alimentá-la a vida estava um inferno para Sheva não bastava estar no limite da fome ela desejava estar com seus pais novamente na desgraça ela ficou obcecada pela ideia ideia também não tem mais acento de que eles ainda estavam vivos conforme os dias foram passando essa crença ficou tão forte a ponto de ela não conseguir pensar em mais nada ela sabia que tinha que encontrá-los então numa noite em que a luz banhava de prata a savana Sheva fugiu de casa da casa do seu tio e voltou para sua cidade natal e para a vida que fora roubada dela pensar em seus pais a motivou mas a expansiva savana é um ambiente cruel para alguém tão jovem e pequeno durante sua segunda noite ela começou a sentir os efeitos da desnutrição incapaz de encontrar comida Sheva logo desmaiou uma noite na savana não é nada fácil o som de animais vagando bestas suivando para a lua insetos zumbindo e o sopro do vento seco no gramado Sheva observou tudo vagamente ela havia crescido em uma cidade e não estava acostumada a sua nova vizinhança através da repetição de estranhos ruídos Sheva captou um som que era muito familiar a ela ela ouviu o ronco baixo de um motor e o som de pneus contra a poeira um caminhão parou próximo de Sheva e um estranho saiu do lado do passageiro e falou com ela se ela respondeu para ele ou não ela não consegue se lembrar mas o homem a pegou e colocou na caçamba do caminhão provavelmente atrás do caminhão o homem que encontrou Sheva era membro de uma guerrilha contrária ao governo ele a ajudou com comida abrigo e um lugar para chamar de lar infelizmente para Sheva esta virada boa vinha acompanhada de notícias ruins ela soube que o incidente na fábrica da Umbrella não foi um acidente que a fábrica criava armas biológicas e a Umbrella estava fazendo os testes finais em uma de suas mais novas armas na antiga fábrica lembra de Braccoon City gente então como deu merda em Braccoon City eles começaram a lançar um monte de arma biológica lá os próprios mercenários morrer morreu só para situar vocês novamente a respeito da Umbrella onde eu parei os empregados comuns que trabalhavam lá não sabiam o que a Umbrella estava criando de fato e pagaram com suas vidas inclusive o pai e a mãe de Sheva após concluir o teste a Umbrella tomou medidas para cobrir todo o acontecido com a ajuda do exército do governo eles destruíram a fábrica junto com a cidade inteira apagando totalmente do mapa a cidade que Sheva chamava de lar com essa notícia Sheva se encheu de ódio de ódio de ódio gente eu estou precisando pegar água esqueci de trazer água e eu estou lendo muito Sheva se encheu de ódio ela odiava a Umbrella e os culpava pela morte de seus pais e odiava o governo por ceder as ordens da Umbrella foi neste momento que ela decidiu ingressar na guerrilha e na luta deles contra o governo Sheva começou lavando roupa fazendo as refeições e tomando conta de várias coisas apenas depois de alguns anos na guerrilha ela ganhou sua primeira arma ela não gosta de falar sobre sua época na guerrilha talvez as memórias sejam muito dolorosas ou talvez ela tenha muita vergonha no que fez lá uma de suas principais tarefas na guerrilha era seguir até a cidade e comprar suprimentos para o grupo durante sete longos anos Sheva ficou na guerrilha nessa época ela era uma adolescente e havia passado a maior parte de sua vida na guerrilha talvez por causa de sua idade quando ela ia até a cidade os habitantes nunca suspeitavam que ela fosse uma guerrilheira podia ser essa a razão de ela ser sempre a única que mandavam foi em uma dessas ocasiões enquanto ela estava na cidade que um homem se aproximou dela ele parecia um morador local mas falava com um sotaque de estrangeiro segurando um pedaço de papel e falando com a voz apressada ele afirmou leia isto se acreditar no que diz vá até a igreja no beco aos fundos em duas horas depois de falar essas palavras ele desapareceu na multidão tão rápido como havia aparecido Sheva virou o papel em sua mão e seus olhos se fixaram em uma palavra Umbrella era a mesma companhia farmacêutica cujos interesses egoístas levaram seus pais se aquele incidente nunca tivesse acontecido talvez sua vida tivesse sido diferente a mensagem dizia que a guerrilha estava planejando usar armas biológicas para conduzir um ataque terrorista em larga escala que abalaria o governo a Umbrella faria um acordo com a guerrilha para fornecer a eles as armas biológicas o homem queria a ajuda de Sheva para impedir que o acordo acontecesse a princípio Sheva pensou que fosse uma armadilha do governo mas lá no fundo ela sabia que o bilhete falava a verdade quando perguntava como ela sabia dizia o seguinte meu país foi fortemente influenciado pela França e muitos oficiais do governo falam em tom francês mas este homem era diferente eu não sabia de onde era seu sotaque naquele momento mas de algum modo eu sabia que podia confiar nele Sheva seguiu seus instintos ela foi até a igreja e encontrou dois homens lá um deles havia lhe dado o bilhete mais cedo o outro vestia um terno sem gravata e dizia ser do governo americano o que o homem de terno queria parecia ir direto ao ponto a prisão do representante da umbrella de acordo com o que ele disse esta pessoa em particular era o elemento chave para causar uma confusão irreparável na umbrella mas para prendê-lo eles precisavam da ajuda de Sheva assim que pegassem o homem eles não fariam nada a ela e a seus companheiros de guerrilha mesmo se eles não conseguissem prender o homem em questão eles prometeram jamais entregar a ela e seus colegas as autoridades a oferta do homem de terno parecia confiável mas como ela podia atrair aqueles que foram como uma família para ela o homem parecia entender a aflição de Sheva então perguntou-lhe uma simples questão você não quer ver a umbrella ser punida pelo que fez Sheva rapidamente assinou a cabeça foi por isso que escolhemos você mas se você quiser nos ajudar a lutar contra a umbrella terá que deixar os que chama de amigos e então o que o que ganho com isso perguntou ela e aí o cara respondeu olha a sua volta você sabe que essa guerrilha em que está não faz nada para um bem maior eles farão qualquer coisa para desestruturar o governo inclusive coisas que você sabe que são erradas ajude-nos ajude-nos e você poderá finalmente fazer algo de bom pelas pessoas de seu país e aí ela respondeu e o que faz você pensar que uma menina de 15 anos de idade pode ajudar e aí ele respondeu algum dia algum dia você aprenderá que idade pouco importa a vida de uma pessoa não é definida pela idade mas pelas escolhas que ela faz você tem a chance de lutar por algo aqui que vai além de você algo que afeta o mundo inteiro você mesmo você consegue mesmo tirar o corpo fora quando tanta coisa está em jogo Sheva nunca esqueceria essas palavras três dias depois a equipe de forças especiais chegou no local onde o acordo estava acontecendo Sheva deixara a porta do prédio destrancada e usara um gramo para que a equipe em espera pudesse ouvir o que estava acontecendo a operação foi um sucesso o alvo da Umbrella foi rapidamente preso e levado Sheva e os guerrilheiros foram levados para o consulado americano sendo liberados dois dias depois sem acusações como prometido reconhecendo as habilidades de Sheva ou talvez movido por pena o homem de terno ofereceu a Sheva a chance de começar uma vida nova na América como não havia mais nada para ela na África Sheva decidiu aceitar sua oferta pouco depois de chegar na América a alta inteligência de Sheva se tornou rapidamente aparente ela ultrapassara todas e quaisquer expectativas até mesmo aprendendo inglês em um nível nativo em meros seis meses com dois anos após a sua chegada nos Estados Unidos ela ingressou em uma universidade após se formar com altas notas na universidade seu tutor legal aquele homem de terno sugeriu que ela ingressasse na recentemente formada BSAA para ajudar outros como ela havia sido ajudada a Umbrella já havia sido desmantelada há muitos anos mas Sheva não havia perdido seu ódio contra eles e todos os outros como eles depois de completar seu treinamento básico ela foi designada para a unidade liderada por Josh Stone o Josh é aquele personagem da equipe delta da BSAA que em determinado momento essa equipe chega como um reforço na hora que tem uns Madini de moto indo para cima de Chris e Sheva e aí o Josh aparece até um sniper do alto de um prédio e aí aparece a equipe do Josh e ele fala inclusive que a Sheva é como se fosse uma irmã para ele ah e também é o Josh que resgata a Jill e aí depois a gente joga com ele e com a Jill no Desperate Escape que é a DLC do Resident Evil 5 mas voltando aqui ao texto lá ela treinou com sua unidade por oito meses aprendendo tudo o que precisaria para saber como sobreviver no campo de batalha após completar seu treinamento ela foi escolhida a dedo para se tornar uma agente da BSAA ela está atualmente envolvida em operações por todo o mundo e só aqui eles não colocam nesse texto né mas só para deixar claro que o papel da Sheva além de acompanhar o Chris né permitir permitir que o Chris consiga entrar naquele território da zona autônoma de Kijújo porque americanos não eram bem-vindos ali ocidentais não eram bem-vindos ali é uma região extremamente instável então ela está meio que escoltando ele ali para que ele possa entrar em segurança a missão do Chris inicialmente é prender o Irving sabe o Irving deixa eu deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês deixa eu ver se nesse maravilhoso ah não tem né vocês não lembram ainda a Sheva bom vou clicar aqui no database mesmo tá gente o Irving é esse cara aqui ó tá esse é o Irving tá bom então a missão do Chris era acompanhar na verdade não era nem prender não era nem ele que ia prender a equipe que ia prender ele é a equipe do The Chant lembra que no começo do Resident Evil 5 a gente vê uma equipe se mobilizando ali na frente da zona autônoma de Kijújo então a equipe do The Chant ia prender o Irving porque o Irving estava lá em Kijújo para negociações de armas biológicas aí o Irving claro né ele arma também várias coisas várias armadilhas inclusive a equipe do The Chant morre por causa da criatura Ouroboros que o The Chant libera aquela primeira que a gente enfrenta que tem que incinerar e tudo mais e só também já que a gente falou do Josh né vamos mostrar o Josh também aqui ó foi ele que ensinou tudo pra Sheva então a Sheva é como se fosse uma irmã pra ele então é isso gente eu acho que eu dei bastante contexto bastante informação pra vocês esse vídeo acabou ficando mais longo do que eu gostaria mas eu acho que ele tá bem denso então eu peço que vocês vejam com bastante atenção e claro comentem respeitosamente abaixo a opinião de vocês a respeito de tudo isso né vamos dar a opinião aí de forma respeitosa e embasada sem xingamento né a respeito de tudo que a gente passou aqui não só essa matéria da IGN mas tudo que a gente passou aqui a respeito de um remake de Resident Evil 5 porque assim a IGN ela criou um furduncio em cima de algo que nem existe porque a gente nem sabe se vai ter um remake do 5 ah mas o final do 4 final do 4 é uma coisa gente Resident Evil deixa tanto gancho nessa franquia sabe mas tanto gancho que se gancho fosse um indício de lançamento de nossa agora eles vão lançar o remake do 5 a gente já tinha um Revelations 3 porque o 1 e o 2 deixaram o gancho e até agora a gente está esperando uma Revelations 3 tá então eles estão fazendo esse furduncio todo por algo que nem existe ainda nem planos né enfim então gostaria de saber respeitosamente de vocês né o que vocês acham sobre tudo isso sobre todas essas informações que eu trouxe pra vocês eu vou finalizar o vídeo deixando aqui a tela né da opinião da IGN a respeito de Resident Evil 5 na época do lançamento do jogo mas é isso então tá gente assim se você concordou com o que eu falei não né porque basicamente o que eu falei são fatos do jogo né mas se você discorda de mim em algum ponto aqui também seja educado não vai ser aquilo que você tanto critica né então gostaria muito que a gente conseguisse estabelecer um diálogo respeitoso e embasado a respeito desse assunto tá bom no mais é isso muito obrigada a quem assistiu esse vídeo até agora beijo pra todo mundo até o próximo e tchau 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 tchau